Aplausos Vai, tem, porque você não vai vir, tá na pista boa, mais um pouquinho Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Vindas, são Vai sim, Vindas Vai para trás, por favor Vai para trás, vai para trás Vai para trás, vai para trás Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho, gente Mais um pouquinho, mais um pouquinho Só para vir para valente Gente, vai um pouquinho para trás, vai para trás Por favor Não passa para trás, por favor Não passa para trás, por favor Não passa para trás Não passa para trás Por favor, não passa para trás Obrigado. 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 Obrigado.